Mônica, pode lançar ali, Mônica, pode lançar ali, vamos pegar ali, pode lançar ali. É que tudo é meu boi, vocês veem que cada músico tem um ritmo. Mônica, pode lançar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali, vamos pegar ali. Mônica, pode lançar ali, vamos pegar 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 ali. Mônica, pode lançar ali, vamos pegar 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 ali.